Agora ela, Dani Lando, direto do Norte Catarinense, um caso em Araquari, um homem foi encontrado já sem vida em um mangue, caso de crime contra a vida. Dani Lando, uma ótima noite de sexta-feira, a informação ao vivo, Dani, é contigo. Boa noite, Sanoto, boa noite a todos. Então, o corpo desse homem de 31 anos foi encontrado boiando no mangue em Araquari. Ele havia saído para caçar caranguejo e não retornou para casa. Foram os familiares que chamaram por socorro. O corpo de bombeiros militar fez buscas, encontrou o corpo desse homem cerca de 50 metros abaixo de onde ele disse que estaria. Estava com o nariz sangrando e machucado. Por isso que agora a polícia civil vai investigar as causas da morte. Se foi um acidente, se foi uma tentativa de homicídio, infelizmente ele não retornou para casa, Sanoto. Com você no estúdio.